olá aí galera do youtube bom dia boa tarde boa noite é mais um vídeo nesse vídeo nós estamos mostrando pra vocês aqui estamos filmando aqui de noite a situação dessa lavadora eletrolux você pode ver aqui é uma curva economia essa lavadora ela é de 15 quilos já está um pouquinho judiada mais uma lavadora excelente e como vocês podem ver pessoal que eu quero mostrar pra vocês aqui para que as pessoas saiam da dúvida muitas vezes você tem uma lavadora desse porte e você vê que essa sua lavadora ela está fazendo esse tipo de movimento olha aqui na hora de centrifugar você pode ver o cesto fica parado daqui um pouco vai girar mas gira só só o batedor só esse do meio aqui ó você pode ver se vai aqueles furinhos lá não estão movendo tá parado tá rodando só esse batedor aqui do meio como é de noite como é noite agora pessoal então fica na qualidade da luz você consegue ver pouca coisa né não consegue ver muito bem mas eu posso explicar para vocês no detalhe esta placa foi colocada hoje não tem duas horas chegamos com a placa está aqui vou mostrar pra vocês foi comprado na foi comprado essa placa numa autorizada da eletrolux tá é peça original do eletrolux da mesma marca da máquina foi pagado 192 reais na placa 192 reais aqui em curitiba tá e a placa está aí dentro funciona perfeitamente a placa pessoal então às vezes você tem uma máquina com problema desse não está centrifugando está rodando só o batedor esse agitador do meio essa carambola aqui que muitos chamam de batedor mas é agitador o nome tá mas não tem problema fala do seu jeito aí que você entende então veja como tá roda só o batedor do meio tá na centrifugação então tá errado tem que girar todo aquele cesto lá você tem que ver e volta aquele cesto todo girar pra que isso possa funcionar como a placa é nova zerada foi colocada poucas horas eu mesmo coloquei então eu vou dizer pra você o seguinte pra você ter uma noção do que que tá acontecendo com sua lavadora o primeiro passo você precisa deitar sua lavadora e deixar ligada aí você vai ver que lá embaixo tem uma peça chamada atuador essa peça não está se movendo gente esta peça não está girando não está trabalhando ela tem que fazer um trabalho então vou deitar a lavadora aqui para que eu possa mostrar pra vocês o que está acontecendo qual a peça que está com problema ou não está recebendo energia que pessoal a parte de baixo da lavadora estou fazendo um teste com outro atuador esta máquina tem uma peça coisa assim que é o nome dela é atuador certo pessoal e aqui essa aqui é uma segunda que eu estou colocando no chicote para ver quem está com problema se o problema está no chicote nesses fios ou se é nessa peça porque outra coisa não é gente então vou mostrar pra vocês aqui no detalhe aqui ó tá vendo aqui e esta peça aqui é o atuador certo e ela tem que girar isso aqui fica girando gira e trava para lavadora fazer a mudança aqui dentro de lavar para centrifugar então se esta peça que está aqui que é essa aqui pessoal que vai nesse chicote zinho tá essa não é da máquina da marca não está ventala eu tirei o chicote coloquei nessa para ver se funciona mas não está rodando também isso então significa que este fio que um desses três fios está interrompido quebrado em algum lugar certo e esse lugar é onde pode ser dentro do chicote onde você vai precisar olhar certo só seguir esse chicote aqui com o multiteste a esse fio azul é um dos que vai lá é o do meio pode ver aqui ó fio do meio azul aí tem na lateral o cinza e do outro lado tem aquele fiozinho rosa rosa pink esse fiozinho pode estar quebrado em algum lugar como você vai descobrir isso é o seguinte você vai pegar o multiteste tá o aparelho de teste e vai furar aqui o plástico com a pontinha do aparelho mesmo se for o plástico daqui tá daí desliga da tomada tia desliga tudo e fura aqui ó tá com o multiteste nessa distância qualquer lugar você acha o fio azul fura com o multiteste o fio azul e testa daqui uma ponta do multiteste e a outra aqui dentro se o aparelho der o bip mostrar que tem continuidade então não é esse fio aí você faz a mesma coisa com o fio rosa fura o fio rosa aqui ó longe bem longe o metro um palmo dois palmos longinho de onde você tá ali no aparelho para que você saiba se de lá até aqui não tá quebrado algum lugar fura o fio aqui fio rosa coloca uma ponta de prova do multiteste aqui e a outra ponta lá dentro do atuador na ponta do fio rosa tudo bem se der o bip significa tá passando continuidade então você tem mais um fio vai no fio cinza faz a mesma coisa com o fio cinza fura com o multiteste e mede lá se der bip quer dizer que daqui tá lá não tá quebrado então testa lá pra cima pra dentro da máquina na outra ponta chicote e assim por diante você vai encontrar onde está o problema beleza pessoal então quero que vocês tenha essa explicação porque não é uma coisa difícil descobrir o que está queimado que está quebrado mas às vezes precisa procurar nem sempre se encontra no primeiro passo que dá beleza deixa seu like inscreve no canal fica com a gente que nós gostamos de mostrar pra vocês no detalhe somos simples somos humildes mas queremos mostrar pra vocês como consertar de verdade tá bom pessoal eu vou ver se eu consigo encontrar aqui já tá noite mas eu gostei de mostrar pra você mais um pouquinho ver se é possível ainda se eu não puder eu mostro no próximo vídeo beleza um abraço fica com deus olá aí meus amigos do youtube esse vídeo está bastante escuro mas eu quero mostrar pra vocês aqui a experiências beleza se você coloca uma pontinha de prova dessas aqui no multiteste que está aqui no chão eu tô sentado no chão ele tá ligado tá você pode vir aqui uma corrente da máquina ficar clarinho tá você tá vendo ali tá na posição no símbolo de som no símbolo de som no símbolo de som aqui tem lá também o símbolo de som então você coloca uma pontinha de prova aqui dentro vou colocar no fio cinza vamos testar no fio azul vamos ver se passa passou deu bip vamos no rosa no fio rosa gente parece que não vamos voltar no azul deu bip no rosa não deu tudo bem não tem problema vamos testar o outro aparelho aqui o outro outra peça né vamos colocar no fio num terminal ou outro não deu bip olha aí vou colocar uma ponta de prova na outra deu bip aqui não deu bip significa que este que esta peça está queimada gente então olha como é fácil até pra você que está em casa aí ó ó um fio da bip mais o outro vamos ver não dá duas ponta de prova uma num fio outra no outro fio e tem que dar esse bip ok muito obrigado e até o próximo vídeo se não der o bip você sabe tá queimado beleza gente vamos lá no próximo ensino mais um abraço que deus abençoe vocês